Pra ser político é preciso que você não tenha educação Minta de montão, não se incrimine passando a mão Roubando até amigos Pra ser político é preciso que você minta E se sinta capaz de enganar até quem sabe você mesmo Você tem que ter muitos defeitos, a honestidade e não ter o respeito E se der merda estufe o peito Se faz de direito e arrume um suspeito Pra ser político é preciso que você não tenha educação Minta de montão, não se incrimine passando a mão Roubando até amigos Pra ser político é preciso que você minta E se sinta capaz de enganar até quem sabe você mesmo Um dia desses em outro período eleitoral Talvez a gente se alie dividindo toda a doação Um dia desses depois do período eleitoral Talvez eu diga, se liga, não sou sincero Eu sou político até mais Você tem que ter muitos defeitos A honestidade e não ter o respeito E se der merda estufe o peito Se faz de direito e arrume um suspeito E se der merda estufe o peito 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 E se der merda estufe o peito